Bom dia pessoal, mostrando aqui minhas plantinhas, aqui ó, meu sogro, minha sogra tá lá na cobertinha dela, tá mostrando aqui na fofa, meu sogro veio nos visitar aqui em Cabo Frio, aí tá aqui, curtindo o ventinho de Cabo Frio, olha aqui minhas plantinhas pessoal, passando essa manhã, deixando um bom dia pra todos, viu? Que o seu pai tá abençoando cada um de vocês nesta manhã, mostrando pra vocês as minhas lindezas, olha aí, pegando o solzinho, que bonitinhas, olha, que linda, tá vendo? Vou mostrar aqui no cantinho, olha aqui, olha aqui como é que tão bonitinho, o pessoal fica pedindo, Ju, mostra as plantinhas, eu mostro todo dia, eles ficam me pedindo pra mostrar, então vou mostrar as plantinhas Olha aí, as minhas rosinhas Aqui pessoal, olha, abobrinha de tronco, ó, eu plantei na lata, tá vendo? Daqui a pouco elas vão untar já, dando abobrinha Isso aqui é um pé de IP, ó, IP amarelo, ó, plantei no vaso, já tá bem bonitinho Olha aqui o canteiro, ó, olha que lindo Tá vendo? Que lindo que tá Olha como tá de pimentão Cheio de pimentão, olha Tudo que nós plantamos, né, a terra nos dá, nos devolve É só cuidar, gente Só cuidar que vocês vão colher, tá vendo? Olha aí, como é que tá Aqui é minha casinha Olha aí minhas plantinhas, como é que estão Gente, aqui ontem, ó, isso aqui que é o esterco, ó Que eu uso nas minhas plantas, tá vendo? Ó, já tá arenoso Aqui agora eu vou misturar com terra e vou botar nas plantas Eu ponho uma vez por mês, por isso que as minhas plantas ficam bonitas Olha aqui, as rúculas nascendo já Tá vendo? Olha É isso, gente Ali é minha filha, ó Tá vendo? Aqui eu replantei, ó Outro dia eu filmei mostrando, plantando essas covezinhas Tá todas, olha como é que elas já estão Tá vendo, pessoal? Que linda Olha aí Choveu muito aqui E abalou muito a horta E agora Ela já tá dando um jeitinho de novo Porque Sol esquerdo A chuva é boa, mas demais também Quando ela vem pra pranca Ela se estraga muito Olha aqui a ruridinha Que eu plantei Olha o alho poró, ó Que eu plantei no vaso Aqui é girassal vermelho É comestível Olha que bonitinho que já tá Olha Pimentão Que são os pés de machinche Olha que esse pés de pimentão Como é que tá, ó Plantado na caixinha de isopor Tá vendo? Você pode plantar em qualquer lugar, pessoal Que dá Aqui, ó Plantei a uva em semente, pessoal Olha Nasceu tudo, ó Uva É só pegar a sementinha da uva Que vocês compram pra comer A laranja também, ó E plantar que nasce, gente Tudo nasce Olha aí Que lindo, tá? Tá vendo? Um vaso Que eu plantei morango ontem, ó Isso aqui também eu plantei Em caroço, ó Limão rosa Prantei a sementinha Olha já Como é que já está Olha aqui É um pezinho de amora Que eu fui ali num galho Tinha um pezinho de amora ali na rua Tirei um galinho Prantei Ele pegou Olha só Já está com amora Que lindo Isso aqui é agrião Que eu plantei, ó A sementinha Num balde Que quebrou Prantei Olha só Como é que já está O agrião Então, pessoal Tudo que se planta Colhe Tudo dá Vou mostrar aqui pra vocês, ó Prantei aqui outro dia, ó Que é o peito Tá? É a sementinha, ó As vagens Aqui eu estou botando terra, ó Tá vendo? Aquele esterco aqui Estava mostrando pra vocês lá Misturei com terra Aqui, ó Já estou plantando essa chicora aqui, ó Aqui, ó Nessa bacia Já preparei a terra E vou plantar ela Olha os alfaces Amigos Olha os pinafres Olha aqui Hortelã pimenta Aqui tem o sepulho Isso aqui é a parte do fundo, ó Vocês já conhecem? Tá vendo? Aqui tem as minhas plantinhas Em vaso Olha Como é que estão? Olha os pezinhos de morango Como é que estão carregadinhos, ó Tá vendo? Cheio de morango Olha só o sogrão internauta, ó Brinca Sogrão internauta Tá vendo? Então, pessoal Vou ficando por aqui Um bom dia pra vocês Um ótimo domingo Domingo de muita paz Vivo de muita tranquilidade Porque eu posso estar abençoando A vida de cada um de vocês Em nome de Jesus Beijão a todos